Vloguinho começando, meus amores! Tem um nenê resmungão aqui, todo vestido de moletom da Gap E o nome dele aparecendo ali, ó Ficou chique aqui pra uma foto, hein? Deixa eu registrar No vlog passado, quem assistiu viu que eu comentei que as crianças estavam meio doentinhas Só que hoje, segunda, já tinha pediatra, né? Então por isso que eu estava aguardando pra levar elas e começar a medicar certinho E eis que Matheusinho está com faringite e vai tomar antibiótico por oito dias E quando a gente estava lá no médico, uma amiga da minha sogra encontrou a gente E foi levar um presentinho pro Paulo e pro Matheus Vou mostrar aqui pra vocês, porque o Matheus quer vestir a dele, sendo que ele já estava vestido Essa camiseta linda da Patrulha Canina, né Matheus? Do Rock? Eu posso vestir? Você já estava vestido, eu te dei banho agora e você vestiu a Dubita, que também é muito bonita Mas é muito bonita! O Matheus ama a Patrulha Canina, inclusive tá passando lá na sala e não tem ninguém assistindo, né querido? Quem está assistindo a Patrulha Canina lá na sala? Eu Eu peguei pra lavar, gente? Mas essa criança tá querendo vestir a camiseta suja novamente Eis que não teve jeito, você não vai aparecer pra galera ver a sua camiseta? Vem aqui pra eles verem como você tá bonito Olha, pra ficar mais bonito tem que pôr o Crocs no pé, vai lá pôr, vai por favor E essa daqui é a que ela deu pro Paulo também, gente, que tá lindinha também Ó, que amorzinho E logo, logo, se Deus quiser, chega o calor, para de fazer frio e o Paulo veste a camiseta dele Porque hoje tá um pouquinho frio por aqui Não é só as crianças que ganharam presente hoje não, gente O dia das crianças tá chegando, mas o Halloween também Então já temos aqui, ó, livro comemorativo de Halloween e de 10 anos de Dark Side Books Chegou esse pacote pra mim Aí eu falei pro moço assim Nossa, mas só esse pacote? Aí ele falou É, hoje é só esse pacote Porque eu estava esperando mais alguns títulos da Dark Side Então eu não sei qual dos quatro títulos que eles ficaram de me enviar É o que chegou nessa caixinha Mas aparentemente tem um título só Eu vou abrir com vocês assim que eu trocar esse bebedinho E tomar meu café, gente Porque eu tô com... café não, chá, na verdade Fiz um chá pra mim Falta eu coar ele Então eu vou beber meu chazinho Comer uma pipoquinha com o Matheus E logo eu volto pra gente abrir essa caixa, beleza? Beleza? Talvez você ache estranho beber chá e comer pipoca ao mesmo tempo Só que isso me lembra muito a minha infância, gente Na época que eu morava em São Paulo, no Taboão da Serra Isso me lembra quando eu ia pra casa de uma amiga Que chamava Lilia Pra gente fazer trabalho de escola E lá a gente sempre ajudava ela a arrumar a casa dela Que era uma tarefa que a mãe dela passava pra ela Depois fazíamos o nosso trabalho E aí depois, no final do dia, a gente estourava a pipoca E tomava com chá de erva cidreira Que ela tinha no quintal dela Então isso me lembra muito essa época Daí eu dei pipoca no chão É, você derrubou pipoca no chão, né? Né Pra você que acha que tudo por aqui é perfeito Não se engane Vamos definitivamente mudar o nome desse vlog Pra vlog de recebidos Porque chegou mais presente aqui Olha a minha vizinha, que é amiguinha do Matheus Ela acabou de vir aqui trazer esse presentinho pra ele É um caderninho do McQueen com desenhinho E carimbos também, com canetinhas Eu não vou tirar da caixinha porque o Matheus acabou de guardar, tá? Aí ela trouxe também esses shortinhos Uma belezinha pro Matheus E essa camisetinha aqui Ela trouxe pro Paulo Gente, eu já tô apaixonada Eu vou até botar essas camisetinhas já pra lavar Porque assim que entrar o calor, gente O Paulo vai usar super Gente, já fiz um monte de coisa Já botei o pijama aqui pra deitar Porque eu estou exausta Exausta mesmo Mas eu levantei uma enquete lá no Instagram Se vocês queriam o unboxing aqui mesmo no vlog Desse pacotinho que chegou hoje da Darkside Ou se vocês queriam um unboxing só sobre o pacote, né? E como é um pacote pequeno Eu acredito que não veio mimo nenhum Acredito que é só o livro mesmo Mas não que isso seja pouco, gente Porque os livros da Darkside são assim, já um mimo Mas como vocês votaram a maioria Pra abrir a caixa aqui no vlog Eu vou abrir então de uma vez por todas Eu adoro a forma como Vem bem embaladinho Os livros da Darkside Vem em caixa sempre E essa fita aqui, ó É tipo uma fita de papel Ela também tem uma linha nela, né? Então ela reforça bastante o pacote Mas bora lá Vamos abrir isso daqui Sem muitos rodeios Quem foi que disse que não veio mimo? Sabe nem o que tá falando, né? Dark cards Ó, é interessante Já gostei É um card, né? Provavelmente a cada livro vai vir um card diferente Acredito que é isso Nossa, que dificuldade pra tirar os livros E já tá visível aqui qual é o livro, né, galera? Pelos postais que vieram Junto com o livro Nada mais, nada menos do que Pinóquio Deixa eu abrir essa edição O livro foi recém lançado pela editora E também tem filme aí, gente Saiu live action, né? Agora, de Pinóquio E aí várias editoras estão fazendo Várias edições diferentes do livro, né? E olha essa daqui Muito legal Porque ela parece madeira mesmo, né? E tem o rosto aqui do Pinóquio, gente Atrás tem um P também Tipo esculpido na madeira Nossa, muito legal Olá You in the backyard And you're all fine in the summer Stay there for three weeks Where we learn to love each other Wrote you a letter Sent a message To look that day Skipped to the present Haven't been so happy ever O livro está lindíssimo, gente Coisa mais linda Maravilhosa mesmo Então, assim Tem histórias que são clássicos aí da literatura Que eu agora nem penso em investir mais em outra edição Eu espero a Darkseid lançar, né? Se é que já não lançou Porque agora com as fábulas Dark E também com o selo clássicos Dark Gente, a Darkseid está arrasando Arrasando mesmo nas edições, sabe? E assim, é aquele livro que você quer ter na estante Na sua coleção Quer ler, quer pegar Quer sentir o cheiro Quer folhear Falando em cheiro Isso daqui está com um cheiro maravilhoso E é isso, gente Em breve vou vir também com o vlog De leitura E espero também assistir logo O live action Eu assino a Disney Não sei quando vai estar no aplicativo Mas espero que entre logo Para eu poder assistir E aí E aí E aí E aí Tchau. Gente, eu vou mostrar então um pouco pra vocês do livro, tá? De escrita e para titias. E aqui tá o marcador que eu escolhi, que é do Amiga da Leitora, pra ler, né, ou pra me acompanhar nessa leitura. Ó, tá vendo que o marcador super conversa com o livro, eu adoro fazer isso nas minhas leituras. Então, quando eu estiver utilizando ele e o Tassel ficar pra fora, ó, ele também vai super casar com a roupa aqui da personagem, né, que é a ilustração da personagem e da protagonista aqui. E, na verdade, essa personagem, gente, ela é muito a cara da Jessie, né, que é a autora do livro. A Jessie, ela deixou uma introdução aqui pros leitores, né, e ela explica que este livro é uma carta de amor para a família dela. Então, tem muita coisa aqui no livro, como as características da cultura das tias dela e da mãe dela, que ela puxou um pouquinho aqui e da família dela, né, ela quis se inspirar nisso, pra, né, homenagear a família de uma forma. E aqui nós temos o prólogo, que conta um pouco da vida da personagem há oito anos atrás. E eu já falo mais com vocês a respeito disso, tá? Vou mostrar a diagramação só aqui agora, ó. Garota encontra a paz, partiu. Todos os capítulos são assim, com o numerozinho. E ele vai alternando entre presente e passado também, galera. Quer ver? Vamos ver se aqui já entra passado. Aqui, segundo ano da faculdade, sete anos atrás. Feriadou por aqui. Quarta-feira com cara de domingo. Esse dia das crianças hoje. E é isso que eu vou começar a fazer o almoço, galera. Ontem pedimos uma pizza pra jantar, porque foi dia de fazer a compra do mês. Então, foi super cansativo, mesmo o Lucas tendo saindo mais cedo do serviço ontem. Hoje eu vou fazer aquele macarrão, que eu adoro, de forno. Que vai requeijão, vai queijo. Nossa, fica bem cremoso, uma delícia. Mas eu já mostrei pra vocês em outro vlog. Então, eu não vou pôr aqui nesse vlog pra não ficar repetitivo, tá bom, galera? E a ideia hoje é adiantar a minha leitura, né? Já que eu tô em casa bem de boinha hoje. É adiantar a leitura, que, gente, tá super legal, tá? Tá bem divertida. Ainda não estou achando aquela coisa hilária, que tô morrendo de rir, que é o livro que mais me fez rir até o momento. Não, nada disso. Tem cenas que são bem engraçadas. Tem coisas, assim, que falam que é super engraçado. Até falei, nossa, eu devia ter gravado nessas cenas pra falar pra vocês, né? Que coisas, assim, que são engraçadas. Vou tentar daqui por diante, tá? Só sendo feriado mesmo, pra gente cozinhar assim, ó. Com petisquinho, vai cozinhando e vai comendo salaminho, um azeitona, um tomatinho. Sem aquela correria toda da semana de esperar a criança vir da escola pra almoçar. marido correndo também com serviço, enfim. O Lucas que gosta bastante, mas agora ele saiu, foi resolver um negócio no trabalho dele, porque tinha gente trabalhando lá hoje. E eu tô esperando ele aqui com a porçãozinha, mas não sou de ferro, né, gente? Vou comer um pouquinho. I'm havin' a house party And no one else can join me Just gonna keep it low I do what I want, yeah, do what I want I'm havin' a house party And no one else can join me Just gonna keep it low And no one else can join me And no one else can join me Meu Deus! Acho que estou ficando careca. Estou! Essa é uma das consequências da amamentação, meu povo Mas vamos lá, vamos ao que interessa Vamos falar de Disque T para Titias Do que se trata esse livro afinal O que eu já li até este momento Estou na página 118, no meio do capítulo Porque sou dessas que largo o livro no meio de um capítulo Porque não dá pra terminar, o neném chora Tem outros afazeres, algo que eu tenho que fazer correndo Aí por fim acaba interrompendo o capítulo no meio Antes não era assim, mas agora a vida de mãe, né gente É desse jeito que funciona mesmo a rotina da gente Se quiser ler, tem que ser desse jeito Aqui a gente conhece a Madeline Shan É gente, Shan, Shan é um sobrenome bem popular Tanto que o ex-namorado dela também tem esse mesmo sobrenome, né Mas enfim, isso não vem ao caso agora O livro começa com a Madeline em uma tradição com a mãe e as tias dela Que é uma espécie de um almoço, um café da manhã Que elas fazem lá em um local E ela descobre que a mãe dela arrumou um encontro pra ela E, meu, ela acaba aceitando Ela vai indo, ela paga pra ver Porque afinal de contas já fazia tempo mesmo que ela não saia com ninguém E a Madeline, ela é o tipo de garota que ela não gosta de decepcionar a mãe e as tias dela Por conta de todo o histórico que tem a família dela Então ela tem uma carga muito pesada em cima dela Que é de ser diferente dos homens da família Que no caso, né, os maridos aqui Todos abandonaram as suas esposas, né, as mulheres E os filhos homens também saíram de casa E ela sendo aí a única filha mulher que restou Ela acaba carregando esse fardo, gente De que ela não pode ser igual aos homens Que ela tem que ser diferente Dá um apoio pra família dela Ela tem que ser aquilo que a família dela espera dela Essa família também tem uma empresa que organiza casamentos Uma faz bolo, a outra tira foto A outra faz os arranjos de flores Enfim, cada um tem uma função ali E elas têm aí um casamento grande Pra ser realizado no dia seguinte do encontro da Madeline Mas nesse encontro, algo acaba acontecendo, gente E o Jake, que é o cara com quem a Madeline estava saindo Acaba morrendo Quem me acompanha viu eu falando sobre a sinopse desse livro Que ela mata sem querer o cara E realmente, é sem querer, gente Mas eu não vou entrar em detalhes Eu não vou contar com o que isso acontece Pra vocês descobrirem Vocês vão ter que ler este livro, tá? Não vou entregar isso de bandeja pra vocês E aí ela fica apavorada Sem saber o que fazer E ela acaba contando com a mãe e as tias dela Pra ajudar a esconder esse corpo Então, gente, eu já estou nessa parte Onde elas escondem esse corpo E esse corpo acaba indo parando Em um lugar no qual elas não queriam que ele fosse Que é o casamento que elas estão organizando Então, gente, assim, sabe? Eu dei até risada Quando eu li aqui o livro Pela última vez Acabou bem assim O capítulo finalizou assim As coisas não poderiam ficar pior do que isso E, meu, a pior bestira Que você pode falar na sua vida Ou imaginar na sua vida É que as coisas não podem ficar pior O Paulo está até achando graça da situação Porque, realmente, sempre pode piorar, tá bom? Sempre pode piorar E foi o que aconteceu aqui A coisa ficou pior O livro ainda não está me matando de dar risada Mas, enquanto eu leio Uma coisa ou outra faz Eu dar um sorrisinho, né? Tipo, os lápis mexerem, sorrirem Outras eu sorrio só mentalmente mesmo Já viu falar nisso? Mas gargalhar alto Tipo, meu Deus do céu Esse livro é cômico Leia ele Ainda não chegou nesse momento, tá? Como eu falei pra vocês Estou na página 118 O livro, ele começou com parte 1 Então, acredito que ele deva ter sua parte 2 Mas não mais do que isso Eu acho Eu acho Não, tô folheando ele aqui pra ver Se eu acho alguma coisa Mas parece que nem a parte 2 eu tô achando Enfim Quando eu ler mais Ou quando tiver alguma situação bem larga Bem engraçada Ou algo surpreendente Algo que mereça ligar essa câmera Pra falar com vocês sobre o enredo Eu volto Mas eu sei que a Madeline Ela vai encontrar também, né? Por conta da sinopse, gente Eu li a sinopse Então eu sei do que se trata o livro E eu sei que ela vai acabar encontrando o ex-namorado dela Que é uma figura que a gente tá conhecendo aqui Em vários capítulos Porque conforme ela narra o presente O próximo capítulo vem e narra o passado E esse passado Ela tá explicando esse relacionamento que ela tinha com esse cara Que é super fofinho Meu Deus do céu Já estou apaixonada por ele E assim, ela foi a maior vacilona, né? Pra fazer esse relacionamento acabar Então A culpa foi plenamente dela E então eu já tô vendo muito clichê aí Chegando Vamos ver se vai ser esse clichê todo Mesmo que eu estou imaginando Mas independente do clichê E independente de eu não E independente de eu não estar aí Me matando de rir, né? Morrendo de rir O livro tá muito gostosinho Tá bem, assim Gostoso, sabe? Acho que eu já falei essa palavra Isso O livro tá gostosinho Tá bem interessante Tá difícil de largar Eu só largo mesmo Porque tem horas, né? Tem que dar banho nas crianças Tem que dar remédio Tem que fazer inalação Tem que arrumar a casa Tem que trabalhar Então tem horas que é necessário, né, gente? Mas eu queria muito, assim Parar tudo que eu tô fazendo E ler o livro Mas não está sendo possível Se estou por aqui E olha quem tá todo falante Nesse vlog É o Paulo O Paulo tá muito falante hoje Gente Sexta Dia de limpar essa casa De fazer faxina E eu estou como? Estou aqui, ó Procurando um tempinho Estou intercalando, na verdade Minhas tarefas da casa, né? Da faxina de sexta-feira Com a leitura Então eu leio um pouquinho Vou lavar roupa um pouco Leio um pouquinho Vou arrumar um cômodo Leio um pouquinho Eu tô fazendo isso por partes hoje Meu, tá bem engraçadinho agora o livro, sabe? Teve uma reviravolta aqui Na questão do morto Que eu fiquei, meu Deus do céu Como elas são atrapalhadas Gente do céu E ainda tem uma rincha Entre as irmãs, né? Porque é a mãe da Madi E mais três tias Então são quatro irmãs As duas mais velhas Vivem numa rixa Que é a grande tia E a segunda tia E a mãe da Madi Com a quarta tia Vive em outra rixa Entre elas duas As duas mais novas E as duas mais velhas E eu acho engraçado também Esse negócio dela Só se chamarem por grande tia Segunda tia Quarta tia É bem diferente, né? Mas assim É muito coisa assim De asiático mesmo, sabe gente? É engraçado ver O jeito que elas falam Misturando, né? O inglês e o... Acabou a bateria da minha câmera Né, bebê? Acabou a bateria da câmera, gente Mas eu tava falando Que as... Tia da Madi E a mãe dela Elas falam três línguas, né? O inglês E mais duas outras Que agora eu não lembro de cor Qual que é o nome das línguas Mas elas são trilingüe E elas misturam tudo, gente Então é bem engraçado, né? Porque o livro, ele... Na hora do diálogo Ele narra conforme elas falam Então é bem engraçadinho Ver essa parte delas Se comunicando A confusão que fazem também, né? Em certas comunicações Tanto que o que leva a Madi Pra ser enroscada aí Do encontro às cegas É um mal-entendido da mãe dela, né? Enfim É atrapalhada atrás de atrapalhada Então, assim, é tipo os atrapalhões asiáticos Tá muito engraçado Essa parte de ver a atrapalhada dela, sabe? E nós já estamos no evento No casamento Que é em um hotel Que fica numa ilha, gente Olha que coisa chique O hotel fica numa ilha E, meu Deus O corpo foi para lá Do cara que ela matou Isso não é um spoiler Isso tá na sinopse do livro, tá, gente? Então Elas tão tentando se livrar desse corpo De todo jeito E tá acontecendo umas coisas muito engraçadas Muito engraçadas mesmo Se eu não me engano Alguém comentou comigo Nos comentários de um vlog Que esse livro vai virar filme Na Netflix Eu vou procurar saber mesmo Se é isso E aí eu falo pra vocês Mas, meu Se isso virar filme Vai ser muito engraçado Vai ser legal Eu já estou ansiosa Mas, gente Teve uma reviravolta Onde entra a parte 2 Do livro Lembra que eu falei pra vocês, né? Que tem a parte 1 E provavelmente devia ter 2 Ou até mesmo 3 Que eu não sabia Não tinha achado ainda Isso folheando o livro Mesmo que ela revira a volta Não deixa de ser Um assassinato de uma pessoa, né? Então, assim Eu quero ver Onde isso vai dar Vou continuar, então A minha leitura E meus afazeres aqui de casa Enquanto cuido desse nenê Dá oi, bebê Dá oi Esse vlog acabou de ficar Muito temático Por aqui, gente Quem pediu pra comprar sushi? Eu Você queria almoçar sushi hoje? Eu Eu vou voltamos eu e o Paulinho Paulinho, dá oi filho dá oi pro pessoal voltamos aqui gente pra falar que leitura concluída terminei diz que ter para titias e gente, tudo que eu precisava nessa leitura era simplesmente parar e ler, sabe? ontem eu dei uma boa adiantada eu não conseguia dormir, sabe? eu precisava saber no que ia dar, no que ia dar e quando eu vi eu falei, não, agora eu preciso dormir acho que eu tinha lido umas 100 páginas assim, sem parar e hoje eu finalizei, faltava menos de 50 páginas pra terminar e eu terminei hoje, acho que faltava 3 capítulos mais uma vez eu estava gravando e fiquei sem bateria, sem memória sem memória primeiro, depois sem bateria acabou mesmo o Zé Fini e aí gente, eu comecei com o celular então, tá? então mudou a imagem mudou o som, mudou tudo e eu terminei a leitura então de diz que ter para titias eu dei muita risada muita risada mesmo lembra que eu falei que antes eu não estava rindo assim de gargalhar que eu esperava mais essa parte e tudo mais gente, chega uma hora que o livro começa a ficar assim meu Deus do céu que loucura Tiki Wiki, sabe? e eu gostei bastante gostei mesmo eu não imaginava o final que fosse ser daquele jeito no que ia dar não posso falar no que deu porque senão eu dou spoiler para vocês mas gente, eu fiquei chocada sabe? eu falei, meu Deus não é possível que, né? não vai acontecer nada enfim quando as coisas começaram a acontecer não paravam mais de acontecer era uma coisa atrás da outra uma coisa atrás da outra eu falei, nossa o que essa autora vai fazer no final? como que ela vai resolver tudo o que aconteceu? e gente foi tudo resolvido, sabe? até comentei com vocês que eu tinha visto falar em algum lugar que ia virar filme na Netflix acho que foi alguém que comentou num vídeo meu e realmente nos agradecimentos do livro a autora já fala que já foi negociado com a Netflix vai virar filme sim o livro e eu estou super entusiasmada para ver como que vai ser esse filme, sabe? eu gosto tanto dessa cultura eu acho tão legal essa cultura enfim, a autora me fez rir mas ela levantou várias questões nesse enredo, tá bom? eu vou gravar uma resenha futuramente para vocês para que eu possa falar muito mais do que eu senti e o que que tanto o livro aborda, sabe? eu só digo que vale muito a pena se você está pensando em ler esse livro mas ainda tem suas dúvidas se você está procurando uma leitura para dar risada para se divertir para não ver o tempo passar gente vai de diz que ter para titias é muito legal e esse banho todo de cultura, né? estar dentro da cultura delas foi algo que me deixou ainda mais em êxtase com o enredo com a história não só toda a parte cômica engraçada de ter que esconder um cadáver mas também a parte cultural sabe? eu gostei bastante principalmente na hora que entra o casamento tem umas coisas que eu não sabia sobre o casamento umas tradições que eu achei bem interessante só agregou mais o meu conhecimento sobre a cultura e eu vou ficando por aqui mas não vou antes de dar um spoiler do próximo vlog vou começar a gravar o próximo vlog e vai ter unboxing Dark Side para vocês especialmente ao Halloween e os 10 anos da editora então se você gostou desse vídeo não esquece de curtir compartilhe com os amigos e se inscreva se ainda não for inscrito um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau